Bom dia, bom dia gente. Acordei 5h30 da manhã, agora já é 6h. Fiz umas coisinhas e agora eu vou colocar a mão na massa. Primeira vez na vida que eu vou mexer com cal, primeira vez na vida que eu vou passar no forro pra ficar mais bonitinho quando os clientes entrarem dentro da lojinha pra ficar mais bonitinho, né? Tirar aquela cor de madeira. Vou passar no forro e vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá bom? Aqui gente, que coisa linda. A gente rodou 5h30 e o dia amanheceu. Coisa mais linda. Olha a quantidade de água. Esse balde aqui que a gente tá em casa. E aí eu vou fazendo a mistura. Aí gente, que eu vi no... Que eu vi no YouTube eu vou colocar duas colheres de sal. Eu vi isso no entorno. pra fixar melhor o carro. E duas colheres de óleo de cozinha. Esse daqui de 8kg. E aí eu vou colocando até eu ver que tá numa textura mais cremosinha, tipo de tinta, né? mesmo. Não só a lavagem, não só a água. Não só a lavagem, não só a água. E aí eu vou mexer. E aí 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 Ó, gente Um monte quem não entende Gente Olha aqui Sobrou só isso aqui Deve ser uns 2kg que sobrou, tá? Pra essa quantidade aqui Tipo, o balde vai enchendo a caixa do peso E eu tô fazendo um teste nessa parede aqui, ó Tá perto de mim Então se eu passar mais umas mãos Eu acho que já vai ficar bom Porque o cal Todo mundo sabe que ele é ralinho, né gente Não é só uma mão que você passa Então eu vou ter que passar Tipo outras mãos Mas a primeira vez que eu passei Ficou tipo assim aguado Aí eu fui botando mais cal Até ficar mais branco Então vai ter que ser mais de uma mão, obviamente E gente Aqui vai aparecendo tinta mesmo Então pra vocês Quando mexer algum cal Igual eu Você vai mexendo Ele vai ficando pesado Você não consegue mexer direito O braço fica doendo Ele realmente vai ficar bem cremoso Assim, parecendo tinta Pra quem não é acostumado com isso O braço vai começar a doer Porque ele vai começar a ficar pesado, grosso E eu acho que é assim que Eu acho que é assim que tá certo Porque tava muito aguado Igual eu mostrei pra vocês aqui Ficou assim, ó Esse aguado aqui, ó Agora tá ficando mais branco, ó E aí, então Todo mundo sabe que vai ter que passar mais de mão, né Então Vamos lá, gente Vou mexer mais Porque eu tô vendo pedrinhas aqui ainda Gente, pra vocês verem Tá aparecendo tinta Tá mais grosso, ó E provavelmente Que ela falou pra vocês Sobrou uns dois quilos E aí eu fiz assim, ó Botei esse negocinho Na época não vai dar de botar o barro de lá, né Pra eu conseguir E aí eu vou conseguir alcançar Nesse degrau aqui, ó Então Eu vou pintar com isso aqui Porque Com esse rolo aqui Eu tenho medo de cair na minha cara De ficar caindo na minha cara Então eu vou pintar com isso aqui E é o jeito Vamos lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, eu vou dar uma paradinha agora, ó. Agora que acabou, eu usei esse pincel aqui, tá, gente? O rolinho espirrava em mim. Como eu tô passando no teto, ele vai espirrar. Se for pra parede, eu acho que dá, mas... Teto assim, ele espirra. E eu usei esse daqui. Ó, gente, eu não enchi mais. Foi só aquela vez que eu botei, tá? Foi só aquela vez. Olha o tanto que rende, gente. Eu só peguei daquela vez com a vasilhinha. Botei ali dentro. Olha o tanto que ainda tem. Eu tô vendo que vai dar de dar a segunda mão. Se precisar, a terceira é um, gente. Tranquilo, olha o tanto que tem. Vai dar. A segunda mão com certeza vai dar, a terceira talvez dê. Se precisar. Porque deixa eu mostrar o tanto que eu fiz aqui pra vocês. Olha lá, ó. Tudo cagado. Tudo cagado, gente. Olha o tanto. Eu vou mostrar pra cá pra vocês ver o tanto que vai faltar. Ó. Olha isso. Passei tudo ali. Olha o tantinho que falta. Só aquilo ali, ó. Só. E eu só usei uma bandejinha daquela, gente. Deu isso aqui tudo. Nossa. Deu tudo isso. E agora eu vou acordar o Kaique. Já tá passando da hora. Já de acordar ele. E é isso, gente. Depois eu volto. Gente. É como eu falei. Já tá na hora de acordar o meu filho. Passando da hora. E é isso, gente. Deu bastante coisa. Tudo é pintado, né, gente. É o jeito. E é isso. É. Eu vou provavelmente terminar só depois. Vou esperar secar um pouquinho. Quando o meu filho acordar, talvez eu termine um pouquinho aqui. Pra terminar a primeira mão. Aí depois esperar secar pra segunda. Aí o pessoal tá acordado, ó. Tô terminando. Olha. Deus. Aí eu tô terminando ali. Tô terminando aquele cantinho. Eu vou fazer o almoço. 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 Gente, ó, eu terminei a... Aqui já tá secando pra cá, ó. E aqui é onde eu acabei de dar a primeira mão. E, gente, a primeira mão é mais como um reboco mesmo, pra tampar os pregos, pra pintar os pregos. A segunda mão eu vou tentar fazer mais bonitinha pra parecer já como tinta, porque tá tudo doido assim, eu vou tentar fazer mais bonitinho. E, gente, vou mostrar pra vocês como fica branco. Eu achei que ia ficar aguado. Do jeito que eu fiz aqui, olha como tá branco, ó. Olha como tá bem cremoso. Eu fiz, tipo, bem cremoso igual tinta mesmo. E olha com a mão como que ficou branco já. Olha. Pra vocês verem melhor. Como já ficou bem branquinho, ó. Vou dar a segunda mão. É porque a luz tá batendo, não dá pra ver direito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha como tá branco. Isso aqui foi o teste que eu fiz lá, ó. Aqui foi onde eu tinha botado pouco calo, ficou aguado. E aqui quando eu passei mais, pra vocês terem noção. Porque aqui a luz tá batendo muito, não dá pra vocês verem direito como eu tô vendo. Entendeu, ó. Olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Focou agora. Olha como já tá branco. Deu de tampar, tipo, as partes onde tem preguinho, assim, ó. No caô acima do prego. E aí eu vou... Ó. Deu de bebêzinho agora, né? E agora eu vou passar a segunda mão depois. Talvez. Mais tarde. Ó, tá secando ali, ó. Quando tá secando, ó. Parece que ele vai ficar daquele jeito aguado. Eu me surpreendi como ele ficou branco. Tá de parabéns, gente. Não dava nada pelo caos. Do jeito que eu fiz aqui, bem cremoso, tem pra mim que a segunda mão, ela já vai ficar bem legal. A segunda mão eu já vou... Deixar bonitinho pra ser a pintura mesmo e ficar ela. A primeira mão foi como se fosse um reboco, né? Esse restinho que sobrou, vai ter uma noção. Ó. Tá molhando aqui. Vou mostrar pra vocês depois. Gente, eu tô morta, 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 morta. Acabei de terminar nesse lado segundo, da segunda mão. A terceira mão não existe, não vai existir. Sem condições. Ó, gente, tá secando. Esse lado secou, pra vocês verem como tá branco, ó. Esse lado aqui que secou, deixa eu focar aqui, beleza. Sem pressão. Gente, hoje já é o dia seguinte, tô mostrando pra vocês ali, completamente seco. Hoje vai passar massa corrida, gente, mas eu acordei quebrada. Eu acordei 5 e meia, mas eu voltei a dormir, porque eu tava com dor nos braços, no pescoço, nas costas, toda, toda, toda doída. Nossa, eu não consegui, gente. Ó. Aí, gente, agora, a dica de quando eu for passar na parede, eu vou passar menos carro. Vou deixar mais líquido, já que vai ter massa corrida, né? Porque ele fica com essas pedrinhas aqui, ó. Fica difícil de bater. E eu vou bater com a... minha batedeira. É... Vai dar de atender desse jeito. Tá legal. Mas a dica vai ser essa. Eu vou colocar menos carro, porque ficou bem grosso. E aí ficou com essas pedrinhas. E eu vou bater com a batedeira, gente. Esse é o jeito, ó. Eu não quero que eu fique com pedrinhas aqui na parede. Vou deixar mais líquido por causa da massa corrida. E esse foi o resultado, tá vendo, gente? Gostei. E isso. Essa foi a dica. E até o próximo vídeo, que vai ser da parede. Aí. E aí? E aí? E aí? E aí?